A região do Jardim Campo Belo conta agora com uma unidade básica de saúde. A inauguração da UBS aconteceu neste sábado durante o evento prefeito no bairro. O local recebeu o nome do reverendo Ciro Pereira do Lago, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Limeira. O pastor Ciro Pereira do Lago, que foi um grande cidadão, que foi um homem de coração generoso, uma pessoa acolhedora que, através da palavra de Deus, trouxe o conforto para muita gente e a tranquilidade para os limerenses, que sempre é necessário. É uma homenagem justa e oportuna. Autor da proposta que perpetuou o nome do reverendo, o presidente da Câmara, Sidney Pascotto, ressaltou as ações e o papel social do homenageado. Homenagear uma pessoa que chegou aqui nos anos 70, assumiu a Igreja do Evangelho Quadrangular com bastante maestria, juntamente com a pastora Uzayde. Fez um trabalho de ordem evangelística na cidade, mas também um trabalho de ordem social e educacional na cidade de Limeira. Espero que todas as pessoas que venham aqui vejam esse nome. Procurem pesquisar quem foi a vida do pastor, que ajudou muitas pessoas. E nós esperamos que esse local seja um local de atendimento de excelência para a população de Limeira. A UBS foi construída por meio de contrapartida de empreendimento particular. Houve também investimento da prefeitura para a compra de equipamentos e móveis. A unidade tem quatro consultórios médicos, odontológico, farmácia, salas de vacina, além de outros espaços. Aqui eu só atravesso duas ruas, estou aqui a pé. Muito bom. Tudo que nós precisava aqui no Campo Belo é uma beleza para nós. Também participaram da inauguração a vice-prefeita Erika Tanque, os vereadores Lubogo, Abraão de Jesus, João Antônio Isbano, Ceará, Terezinha da Santa Casa, Vaguinho da Santa Luzia, Jorge de Freitas e Hélder do Táxi. A cerimônia contou ainda com a presença de conselheiros municipais de saúde, do padre Júnior dos Santos, de secretários municipais, pastores de vários bairros e da população. Para atender essa grande população com qualidade, com rapidez e com eficiência, que é o que nós sempre desejamos e buscamos.